Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Teresina, no Piauí. Ela vai entregar apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida e retroescavadeiras para reestruturar estradas vicinais. O repórter Paulo La Sálvia tem outras informações ao vivo de Teresina. Paulo. Daniel, além das moradias para a população de baixa renda aqui de Teresina, a presidenta Dilma Rousseff vai entregar 25 retroescavadeiras para os 25 municípios do estado do Piauí mais pobres, com menor índice de desenvolvimento humano e que tenham até 50 mil habitantes. Vai ser uma retroescavadeira para cada município. A expectativa é que 76 mil agricultores familiares sejam beneficiados com esta doação. Eles vão utilizar as retroescavadeiras para manter o fluxo das estradas que ligam a área rural às cidades. O investimento foi de R$ 4,5 milhões e faz parte da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Até julho do ano passado, o Ministério do Desenvolvimento Agrário já doou 1.275 retroescavadeiras para 1.300 municípios em todo o país. O investimento foi de R$ 211 milhões e 9 milhões de pessoas foram beneficiadas. A previsão para este ano é que ainda sejam entregues outras 3.500 máquinas para municípios em todo o país. Voltamos com você no estúdio, Daniel. Obrigada, Paulo. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo de Teresina, no Piauí, a entrega dos apartamentos e das retroescavadeiras pela presidenta Dilma Rousseff. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR vai transmitir ao vivo de Teresina, no Piauí, a TV do Governo Federal.